Não travei não. É que eu queria saber qual desses três aqui era o verdadeiro e qual que era o de mentira. Oi, como é que você tá? Tudo bem? Você viu que vocês errou. Tinha três alegres aqui. Só um era de verdade, que era eu. Agora pode tirar ele. Isso aí. Ah, isso é magia da edição. E você que tá aí, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ah, tem. Manda pra cá, ó. Começando do Pergunte ao Guru. Ele tá pedindo. É isso comigo, bebê? Quer saber qualquer coisa? O Guru responde. Não fiquem tristes. Eu sei que você deve ter lido e ouvido boatos de que esse programa vai acabar. Claro que vai acabar. Tudo na vida acaba. O senhor nunca sabe ainda acabou? Então, esse programa tem que acabar. Ah, vem falar. Ah, não, eu tô com maior de 12 anos. Com esse 12 e o que ficou 10. Ah, é isso. Vamos desbloquear? Ih, tem senha. Senha é Juvenal Alves. É, desbloqueou. É isso. Vamos lá. Gente, vamos à primeira pergunta do último episódio. Ai, tá acabando. Graças a Deus. Ó. A Elayne. Como posso fortalecer meu relacionamento com quem eu amo? Elayne. Ué. Mentira, mano. Você tá... Deixa eu ver. Ó, vou repetir a pergunta. Como eu posso fortalecer meu relacionamento com quem eu amo? Então, você tá se relacionando com alguém que você ama e você quer fortalecer. Pra quê? Você já tá com a pessoa se relacionando. Você ama essa pessoa. Você quer fortalecer o quê? Tá louca, mulher? É, agradece por você ter um... Que... É, você... Tem umas amigas minhas, coitadas, elas caçam nos tindos e falam assim... Esse homem não existe. Por favor, consultar o seu... É, não consegue. E você tá aí... Não. E elas passam na obra, né? Elas se abumam toda, falam... Nossa, eu vou passar na frente da obra, do prédio, pros pedreiros mexerem. Rapaz, na hora que ela passa, os caras... Ei, tá precisando. É tão feio que ela é. Os caras acham que... Tá indo pra trabalhar. É, ela tá sofrido. Então, não queira fortalecer o que já tá bem. Agradeço pelo que você tem. Até mesmo sua lata não ajudou muito. É, Elane, que eu tô pensando? Hã? Não é? Ai, perdão. Não, Elane, dá um jeito aí. Pesquisa no Google, não vou nem responder. Ai, foi mal. Ai, Elane, é isso? Não precisa fortalecer mais nada, não. Você tá de boa. Tá suave, né? Então, vamos à próxima pergunta. E essa é a última... Ó, desculpa, gente. É a última pergunta do Pergunte ao Coru. Por quê? Cabana. Tá no fim. Tamo chegando. Tá igual aquele programa, sabe? Qual é a chama? É, é... Hoje, sábado. Tamo chegando no fim. Vamos lá. É, fiquei sabendo que vai voltar. Ó, no spoiler. Eu bairro dentro. Fui voltar o quê? Não precisaria saber. Que tipo de mentalidade e atitudes financeiras eu herdei da minha família? Quem mandou foi a Edna. Ô, Flor, você... Que mentalidade, o quê? Financeira? Você gasta muito? Você é daquelas que não pode ir uma promoção? Você sai, por exemplo, você vai no mercado pra comprar uma esponja de aço, você volta com um pacote de sabão em pó e você não tá precisando? Você tem que ver como é que é. Que tipo de mentalidade e atitudes financeiras eu herdei da minha família? Edna, eu preciso saber como é que tá seu saldo bancário. Depende do seu banco. Por exemplo, seu banco é na onde? É um banco público? É aquele banco que quando termina de fazer a colheita vem a... Sabe? É esse banco? É aquele banco que vem num papelão, na caixa? Não, não, não é. Ou é aquele banco brasileiro que tem no Brasil? Precisa saber como é que é. É aquele banco que é meio santo? Ou ele é bravo? Porque ele gosta de tomar bravo com... Sabe? Ele é bravo com negressa, com Bradesco. Ou ele é mais diferente, ou ele é LGBTQI, HSBC. Precisa saber que banco é a sua conta pra eu poder saber como é que tá a sua situação financeira. Faz o seguinte. Quantas ligações 011 você recebeu esse mês? Faz as contas, divide pelo seu salário e você vai chegar num número X, que é Y. Você não precisa de nada. Tá bom, respondida, Edna? Ah, um beijo, Flor. Ó, um abraço pra vocês. O programa Pergunte ao Guru, esse quadro maravilhoso, maravilhoso, esse quadro bom, tá chegando ao fim, tá bom? E só agora, quando Deus quiser. O que é Deus? Ele fala, não tem, né? Porque esse programa é assim, produção acima de tudo, editada acima de todos, né? Então é isso. E pra agradecer o meu editor, que tá editando, agradecer o apresentador, do programa que tá apresentando e o dono que tá ganhando. Um abraço pra todo mundo. Fica com o Adeus, Alá, Jesus, Justafa, quem você quiser e a gente volta numa próxima temporada, tá bom? E pra não deixar, né, pra não dizer que eu esqueci do editor, olha o passarinho. Eita, esse é grande. Eita, vem, pousa. Isso. Tchau, gente. Até o próximo. Ah, isso aqui eu vou levar, que eu vou... É final de dia, né? Vai ter esse meu chesto. Gordo esse, né? É urubu? Ai, que delícia, e morde, ó. Quer saber qualquer coisa? Responde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.